Esse é uma cápsula, e nós vamos falar agora de um pônei, de um unicórnio encantado, cor-de-rosa, que voa nas nuvens e coisa e tal, que é o novo arcabouço fiscal. É uma maravilha, vai agradar a todos, diz a Simone Tebet, e ao mesmo tempo vai resolver o problema da dívida, e ninguém vai ficar chorando dinheiro porque, de alguma forma, ele vai economizar dando todo o dinheiro que todo mundo quer. É uma maravilha esse arcabouço fiscal. Pelo que não existe, porque não tem como fazer isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luffy77, Mário77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu cantei essa pedra há tempos lá atrás, quando eu falei da tarefa impossível do Haddad. O Haddad tinha 40 dias para fazer o impossível, que era conseguir um arcabouço fiscal, que é como eles estão chamando isso, que é uma regra que impeça o governo de gastar demais, ao mesmo tempo que essa regra seja aprovada pelo Lula e pelo Congresso. Por quê? Porque o Lula quer gastar os tubos. Ele voltou para a presidência querendo torrar dinheiro à vontade. Ajudar os amiguinhos da América do Sul, ajudar a ditadura comunista no mundo todo, ele mesmo gastar, botar o pessoal do PT nas boquinhas todas, num monte de lugar. Como é que você conjuga isso com uma regra que limita o gasto do governo? Porque isso é o arcabouço fiscal, né? Hoje, o que existe de arcabouço fiscal é o teto de gastos. O que o teto de gastos faz? Ele impede que o governo gaste mais do que o ano anterior, corrigido pela inflação. Ou seja, mesmo que o governo arrecade muito dinheiro, que tenha uma boa economia e coisa e tal, ele tem que usar essa economia para pagar juros da dívida. Então, garante que diminui a dívida e, ao mesmo tempo, evita que o governo cresça demais de tamanho, né? Só que esse que é o problema. Tudo bem, querem trocar o teto de gastos por outra coisa. Seja lá qualquer outra coisa que for, ela vai ter que limitar o governo, você concorda? Esse é o objetivo de um arcabouço fiscal. O objetivo é impedir que o governo cresça demais. Então, que diabo de arcabouço fiscal que eles vão criar, que vai, ao mesmo tempo, permitir que o Lula faça as gastanças dele que ele quer toda e diminua a dívida. Não existe isso, não existe. É um conjunto vazio. É um unicórnio saltitante voador cor-de-rosa. Não existe isso, esse arcabouço fiscal que eles querem fazer. E aí, para piorar a situação, a única descrição que a gente teve desse arcabouço há uns dias atrás, eu falei sobre ela aqui, e o Haddad se enrolou todo, falou que vai ter um piso de gastos, vai ter um mínimo de gastos. Não, peraí, arcabouço fiscal é para você ter um máximo de gastos. Você não pode gastar mais do que determinada coisa, tem que gastar menos do que algo. Piso não resolve isso. Você pode ter um piso, ok, mas tem que ter um teto, tem que ter um limite. A ideia do arcabouço fiscal é limitar o governo. Agora, me explica, como vai haver um arcabouço fiscal que vai agradar a todos? Isso é impossível por definição. E se for agradar a todos, veja, agradar o Lula e o Congresso é muito fácil. É só um arcabouço fiscal que não limita nada. O pessoal quer gastar, quer torrar dinheiro, consegue fácil. A questão toda é, isso não vai agradar o mercado. O mercado já está preocupado com a inflação. Isso não vai agradar o Banco Central. Não vai agradar a sociedade brasileira. Vai agradar só o Lula e o Congresso. Então, não tem como agradar todo mundo nisso daí, não. E o pessoal está cada vez com mais adjetivos. Tebet promete arcabouço fiscal sem exceções, mas com um olhar especial para a saúde e educação. Que diabo que esse pessoal já está dizendo que vai ter exceção para a saúde e educação. Só pode ser interpretado desse jeito. Qual que é a coisa? Ah, tem que ter limite, mas para a saúde e educação não tem limite? Acabou. Significa que não tem limite para nada. Porque se você pode gastar demais em saúde e educação, o pessoal vai desviar todas as verbas para essa área e vai torrar tudo nessa área e vai gastar do mesmo jeito. Ou seja, do mesmo jeito o governo vai virar um governo gastador. O Galípolo falou aqui que arcabouço fiscal será desafiador, mas crível. Cara, eu estou ficando com medo disso. Qual vai ser esse unicórnio fantasioso, saltitante, cor de rosa com arco-íris que esse pessoal está inventando? Que vai ser esse arcabouço fiscal? Simplesmente. E o engraçado é isso, porque eles ficam falando que não que vai ser bom, que todo mundo vai gostar, que o pessoal já olhou e já aprovou, mas não falam um A sobre como vai ser isso. Sabe por quê? A única explicação para eles não falarem nada é porque eles não têm nada. Porque se eles tivessem uma regra, que eles soubessem que minimamente poderia, e por uma hipótese, ser aceita pelo Lula e pelo Congresso, e ao mesmo tempo, por hipótese, pudesse ser minimamente aceita pelo mercado, eles já teriam divulgado. Eles não divulgaram nada é porque eles não têm nada. Eles estão ainda procurando esse unicórnio, a caçada a unicórnio voador do arcabouço fiscal. Aqui, Tebet diz que o governo vai zerar o déficit fiscal em 2020. Não, e olha só, e é tão maravilhoso, que sem limitar o quanto o governo gasta, vai zerar o déficit em 2024. Olha que coisa. Primeira coisa que ele já disse, que vai gastar os tubos esse ano. Entendo o que ela está querendo dizer. Em 2024 a gente vai zerar o déficit. Quer dizer, que esse ano, meu foda-se. Vamos gastar os tubos esse ano, não estamos nem aí. Arcabouço fiscal sólido e crível pode facilitar a queda da inflação, diz o Banco Central. Pois é, o Banco Central está no papel dele. O Banco Central está falando isso, que não dá para diminuir a taxa de juros se você não tiver um arcabouço fiscal sólido e crível. Só que o problema é esse, né? Como você tem um arcabouço fiscal sólido e crível com um monte de gente querendo gastar dinheiro? É impossível, não tem alternativa, não tem nada que consiga alocar essas coisas, encaixar uma coisa na outra. Não tem como, né? Eu estou ficando preocupado com isso. Porque o pessoal já está falando aqui, olha só, o Sakamoto aqui, o passador de pano número 2 do Lula, já falou aqui que a pneumonia do Lula adiou a ida à China, mas pode antecipar o novo arcabouço fiscal. E aqui, ele falou aqui, antes era diferente o título aqui, olha. Pneumonia de Lula que adiou a ida à China pode antecipar queda de juros. Ele estava colocando que não. No momento que tiver o novo arcabouço fiscal, o Banco Central tem que baixar os juros. Que história é essa? E não é bem assim, né? Porque se for um arcabouço fiscal, como a gente viu que o Haddad meio que esboçou aqui há uns dias atrás, não tem arcabouço fiscal nenhum, não tem lógica nenhuma daquilo. É um piso, não é um teto. Que história é essa? Não tem limite? O Banco Central vai agir de acordo, vai olhar para esse troço e vai falar, olha só, isso aí não é um arcabouço fiscal, isso aí é uma licença para gastar dinheiro. É diferente, arcabouço fiscal é quando tem limite. Quando diz, só pode gastar tanto, não pode gastar mais do que tanto, né? E o pior é que muito provavelmente, se a Tebis está falando que vai zerar em 2024, o que eles podem fazer? Eles podem dizer que esse ano vai gastar pra caramba, ano que vem não vai gastar nada para compensar esse ano e zerar o déficit. Aí você imagina a merda que vai acontecer, porque vai torrar esse ano dinheiro pra caramba, vai chegar ano que vem, eles não vão conseguir reduzir para o valor que eles precisam reduzir para compensar esse ano, e o tal do arcabouço fiscal não vai valer nada no final das contas. Eu acho que é o mais provável, vai ser uma loucura dessa que eles vão fazer aqui, de botar um limite em vários anos, de forma que eles podem gastar pra caramba agora, desde que depois eles gastem menos. Eles nunca vão gastar menos, sempre vão continuar gastando mais. Enfim, está todo mundo nessa história, e aí o que começou a acontecer aqui? O João Henrique da Forceca está falando aqui, o apoio do governo esfarelou, e os partidos já começam a pensar em proposta própria de arcabouço fiscal. Não espere que essa proposta dos partidos seja muito melhor que a proposta do Lula, não. Porque a verdade é a seguinte, os partidos também querem gastar, os deputados também querem gastar mais. Você acha que tem alguém no governo que está pensando em responsabilidade fiscal? Não, pô. Isso é problema pra mim, pra você, pra pessoal do governo, não. Quanto mais gastar, melhor, pô. Então, no final das contas, o PSD já falou que vai fazer uma proposta própria de arcabouço fiscal, ou seja, por que está acontecendo isso aqui? Porque o Lula não tem um arcabouço fiscal, ele não tem uma proposta, não tem nada que ele consiga aceitar, e que consiga passar no Congresso, e que satisfaça o que o Lula quer em termos de gastação esse ano. Eu não sei por quanto tempo esse pessoal vai ficar se iludindo com essa suposta arcabouço fiscal do Haddad, que não sei, sinceramente. Agora, por outro lado, é positivo. Por quê? Se não aprovarem nenhum arcabouço fiscal até o dia 31 de junho, a licença que foi dada na PEC da Gastança pra fazer esse novo arcabouço, ela expira. Então fica o arcabouço que tem hoje, que é o teto de gastos. Teto de gastos, menos mal. Ele está com licença esse ano. Lembra que o governo aprovou na PEC da Gastança que esse ano tem uma licença no teto de gastos, mas em tese, ano que vem teria que voltar ao teto de gastos normal. Então vamos ver como é que vai ficar esse negócio, porque no final das contas seria o menos pior nesse momento ficar com o teto de gastos mesmo. Ah, mas o teto de gastos tem um monte de problemas, não sei o que lá. É, tem um monte de problemas, mas é melhor do que essa coisa, esse unicórnio saltitante cor-de-rosa que o pessoal quer fazer aí que não tem como existir. Qualquer coisa que eles produzam, eles vão produzir alguma coisa, não estou dizendo que eles não vão fazer nada, eles vão arrumar alguma coisa. Mas qualquer plano que eles façam pode ter certeza, vai dar uma licença infinita para o governo gastar. E aí não é limite, não é arcabouço, não é limitação nenhuma. Que diabo é isso daí, né? Eu realmente estou achando até engraçado o pessoal falando, não, porque vai agradar todo mundo. Ele é perfeito, ele é bonito, ele é atlético, é um unicórnio que voa e abre as asas. E quando o arcabouço fiscal abre as asas, sai um arco-íris assim no céu. É uma coisa fantástica, impressionante, ninguém nunca viu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.